No tempo extra que passam nas escolas, aproveitem esse tempo para desenvolver atividades ligadas à cidadania e sobretudo à sustentabilidade, porque enquanto cidadãos podem crescer bastante com esse tipo de atividades, é importante que ganhem alguma consciência da importância que há hoje em dia na atitude cívica perante, por exemplo, neste caso, o ambiente e a sustentabilidade. O facto da escola é o agente social mais significativo para a promoção de conhecimentos e capacidades que envolvem em dimensões ética, social e científica. Se todos os jovens passam pelas escolas, faz todo sentido para mim envolver cada vez mais os jovens nesses mesmos projetos. Isto porquê? Porque estamos a dar oportunidade aos jovens de não só abordar conteúdos, como também, por exemplo, promover a educação sustentável, a educação para o desenvolvimento sustentável. Sim, sim, que as atividades são perdoitosas, mas há constrangimentos. Por vezes, os horários dos colegas das atividades extracurriculares são em horas que fazem com que os nossos horários sejam das nós às 17 horas. Ora, um aluno que está com o professor titular de turma das 9 às 17 horas é cansativo, tanto para o aluno como para o professor, não havendo assim maior rentabilidade de sucesso nessas atividades. Tchau, tchau. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti